Feliz dia pra você, muito bem-vindo e bem-vinda, que bom estar na sua companhia hoje, sexta-feira, dia 14 de junho, estamos ao vivo iniciando o nosso programa com a Palavra e estar na sua companhia sempre pra nós é uma grande alegria e estamos juntos meditando, refletindo, levando a Palavra de Deus até você e ao mesmo tempo alimentando a nossa vida espiritual. Espero que você tenha passado bem o seu dia, iniciando bem essa nossa sexta-feira, que essa semana tenha sido uma semana abençoada por Deus, com tantas e tantas coisas, mas com certeza a graça de Deus esteja sempre presente em nosso meio. A nossa programação na sexta-feira, ela traz pra nós justamente as obras de misericórdia, Jesus misericordioso, pedindo para que os raios da Divina Misericórdia possam estar sempre presentes em nosso meio, para que nós possamos iniciar bem o nosso programa com a Palavra, por isso vamos pedir esta obra da misericórdia esteja presente em nossa vida, fazendo a oração de Jesus misericordioso, pedindo justamente a bênção e a proteção dele em nosso meio. Por isso, passamos esta oração, pedindo que Jesus misericordioso possa estar nos protegendo. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, toda a humanidade clama do abismo da sua miséria a vossa misericórdia, a vossa compaixão. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade compassível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos levar até vós. Por isso, suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai-nos sem cessar a vossa misericórdia, para que compramos a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos à nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido. Esperemos que alcancemos tudo o que nos foi prometido por Cristo, apesar de nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. É muito bom estar na sua companhia, é muito bom estar com você e assim ter a alegria de hoje estarmos juntos com o programa Com a Palavra. Hoje o programa Com a Palavra traz para nós um tema muito gostoso. É um tema que acalenta o nosso coração, aonde nós temos a oportunidade nesta sexta-feira, aonde a nossa programação leva até você, Jesus misericordioso, estarmos refletindo o tema é tempo de misericórdia. Mas para que possamos meditar esse tema, é tempo de misericórdia, queremos ter um texto bíblico que seja para nós um fundo, aquilo que vai nos ajudar e nos proporcionar. E nós estamos falando de um texto bíblico de Lucas, capítulo 6, o versículo 36. Por isso acompanhe comigo, para que juntos nós possamos justamente meditar este tema e trazer para nós esta alegria. Diz para nós Lucas, capítulo 6, versículo 36. Então nós estamos falando hoje de uma obra de misericórdia, para que nós possamos ser misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. E assim, nós podemos dizer que esta misericórdia, ela está presente em nosso meio. Quando nós falamos de misericórdia, esta palavra misericórdia, ela vem justamente num sentido. Um sentido que o nosso coração, quando ele tem a misericórdia do Senhor, ele tem que levar ao ver a outra pessoa, sentindo outra pessoa, tudo aquilo que ela está passando, o seu sofrimento, as suas dores e ao mesmo tempo também vem na outra pessoa, que quando ela erra, buscar o perdão e buscar a reconciliação com o outro. Por isso que nós falamos de um coração misericordioso. Mas quando nós falamos de coração, a gente sabe que no coração nosso é onde relata todos os nossos sentimentos. Vem do nosso coração aquilo que nós sentimos. E quando nós falamos dos sentimentos, partilhamos aquilo, nós estamos dizendo que no nosso coração, ele tem que sentir o outro. Aquele que tem um coração misericordioso, ele vai sentir a dor do outro. Aquele que tem um coração misericordioso, ele vai olhar aquilo que está passando na vida da outra pessoa e ele vai ter no seu coração todo o sentimento. Também é no coração do misericordioso que ele vai saber perdoar o nosso irmão, a nossa irmã, quando ela erra. Então nós podemos dizer também que nesse coração ele parte de uma compaixão. É o mesmo amor, a mesma forma que Jesus sente com cada um de nós. Sentir a compaixão para o outro. Sentir aquela compaixão que eu vivo e tenho com o meu irmão ou com a minha irmã. Principalmente sofrer junto naquilo que ele esteja sofrendo. Viver a dor daquele outro que esteja passando por um momento de dor. E saber que o erro do meu irmão e da minha irmã, eu também posso perdoar. Por isso é ter esse coração, a compaixão para com o outro, a misericórdia para com o outro. E é tão bom quando a gente sente essa forma de viver, porque nós temos a alegria de dizer que o nosso coração, ele possa ser um coração misericordioso, como o do nosso pai tem esse coração misericordioso. A compaixão, a misericórdia, ela não parte somente de um sentimento. Não é porque o meu coração está misericordioso, que eu vou vivendo somente um sentimento de ver a dor, o sofrimento e o perdão do outro. Ele tem que partir de umas ações concretas. Ele vai me impulsionar a viver e a buscar agir concretamente em cima daquilo que mais precisa. Então é necessário que eu possa estar sempre presente, para que ao sentir a misericórdia e essa compaixão, eu posso levar a meus atos concretos. E é tão bonito, porque Jesus teve essas atitudes. E Ele pede que nós tenhamos também essas atitudes para com o próximo. Então eu não posso somente sentir. É fácil quando a gente fala, dá-me um coração misericordioso, para que eu possa ter a misericórdia, mas eu não ter uma ação concreta em cima desta misericórdia. Então é muito importante que as minhas ações, elas também sejam concretas, diante daquilo que eu estou vivendo ou estou buscando. E é tão bom para que a gente possa viver e estar presente em cima disso. Mas a verdadeira misericórdia, ela não vai somente trazer estas formas de sentimentos. Toda a minha ação, toda a minha vida, ela vai ser conforme o meu coração, seja Ele misericordioso, vai me comovendo. E aí sim, as minhas iniciativas, as minhas ações, as minhas solidariedades, elas vão ser concretamente presentes. Então quando nós temos o tema de hoje, é tempo de misericórdia, então nós devemos olhar para o nosso redor, a nossa vida, e dizer nesse tempo de misericórdia, como é que eu vou viver? Como é que anda o meu coração? Como é que minhas ações são concretas para que eu possa viver este tempo de misericórdia? Por isso, a gente pede muito para que nós possamos ter algumas formas muito próprias de viver. Primeiro, quando eu olho para um sofrimento do meu irmão ou da minha irmã, e eu não senti mais nada. Quando eu olho para um doente, ou alguém que está sofrendo alguma dor, e não mexer mais comigo, e eu não senti mais nada. Ou quando eu olho para alguém que erra, peca, e faz alguma coisa na sua vida, e eu não senti mais nada. É sinal que dentro do meu coração já não tem mais essa misericórdia. E aí sim, é esse tempo que eu tenho que viver a misericórdia do Senhor. Porque eu preciso ter um coração misericordioso, como o nosso Pai tem um coração misericordioso. E eu tenho que ajudar, olhar para aquela pessoa que está doente, olhar para aquela pessoa que está sofrendo, olhar para aquela pessoa que passa por qualquer situação da vida, e dizer para essa pessoa, a sua dor me comove. A sua situação mexe comigo. E diante disso, eu também preciso olhar para essa pessoa, e dizer, é tempo dessa misericórdia. Vou estender a minha mão, vou ser solidário, vou ajudar, e vou estar comovido diante disso. E isso é uma das obras de misericórdia do Senhor. Pois Ele olha para nós, e Ele quer que nós também tenhamos presente em nossa vida, esta forma, esta maneira de ser, para que nós possamos ter este coração misericordioso, para com o nosso irmão, nossa irmã. Vou citar um exemplo para que nós possamos entender bem. Quando a gente pega a passagem do bom samaritano, o bom samaritano, ele vai passando pelo caminho, e ele vê um homem caído ali no chão. Um homem jogado, praticamente espancado, cheio de feridas, cheio de tantos e tantos sofrimentos na sua vida. E quando ele vê aquele homem caído ali no chão, e ele vê toda a situação deste homem sofrendo, ele parte de algo de uma misericórdia própria. Primeiro sentimento que vem nele, ele sente compaixão, daquele sofrimento dessa pessoa, que tinha caído nas mãos dos assaltantes. E quando o coração é cheio de compaixão, porque ele sente a dor do outro, ele parte de uma misericórdia. Ele vai tratar desta pessoa, ele vai cuidar desta pessoa, ele vai fazer tudo o que possa estar presente, para que esta pessoa possa viver bem. Ele coloca no seu cavalo, leva para um abrigo, cuida das feridas desta pessoa, trata, paga para que ele possa ser bem cuidado, e assim ele vai agindo. São gestos concretos de um coração misericordioso. São gestos concretos de que quando a pessoa olha o sofrimento do outro, ele vai partir e vai agir para que o outro possa ser bem cuidado. Em cima disso, nós devemos também nos comovermos. É tempo de misericórdia. É tempo de a gente também ser este bom samaritano na vida de tantas e tantas pessoas, que diante dos seus sofrimentos, diante das suas necessidades, diante de um olhar para quem está doente, ou para quem está sofrendo, a gente também agir. Levar a esta ação, levar a algo concreto para a vida desta pessoa. Para isso, nós precisamos primeiro de tudo, olhar para o nosso coração e dizer, é tempo de misericórdia, e eu preciso necessariamente estar também me movendo, estarmos presentes diante disso. É aquilo que eu tenho como ação, é eu levar a pessoa a buscar presente na vida de todos e todas que mais precisam. Também é muito importante para nós, quando a gente depara com situações de pessoas doentes. Você pode reparar quando a gente olha para alguém que está sofrendo no leito, ou está em casa passando por um sofrimento, ou quando ele tem um diagnóstico, que ele percebe que a sua saúde já não está mais sendo tão boa. A primeira reação que a pessoa tem é de um desespero, e ela quer buscar esta cura. E quando eu olho para esta pessoa que está doente, e eu olhando para esta pessoa e não sentir nada que eu possa fazer, nem seja por uma oração, estender a mão e dizer, olha, eu estou contigo para isso, é necessário que eu precise rever a minha vida. E diante disso, a gente pode dizer tempo de misericórdia. Porque eu posso olhar para o meu irmão e minha irmã, que está por qualquer situação de sua doença, e dizer, eu estou aqui naquilo que você mais precisar. Nem que seja para o meu momento de oração por você, nem que seja para um ombro de escuta, de estar junto. E assim a gente vai agindo na forma de misericórdia. Tenho um sentimento de compaixão para com esta pessoa. É tempo de misericórdia, quando a gente sabe que o erro do meu irmão e da minha irmã, do pecado que a pessoa comete, eu olhando para este pecado, e eu vou dizer, eu te perdoo. Eu sei que você errou, eu sei que você cometeu o seu deslize, mas eu vou olhar para isso e vou também dizer, eu quero te perdoar. porque o perdão está dentro do meu coração. E quando eu tenho este perdão, eu tenho esta misericórdia, o meu coração, ele vai voltar para esta pessoa. A miséria que esta pessoa muitas vezes apresenta, mas o meu coração vai olhar para esta miséria, e vai fortalecer para que ele possa sempre estar cada vez mais presente em nossa vida. Então não deixe de você também alimentar dentro de você a misericórdia divina. Que o nosso coração seja misericordioso, como o coração do nosso Pai é misericordioso. E assim, estaremos vivendo uma das grandes obras de misericórdia em nossa vida, ao voltar para o nosso irmão, e dizer que dentro do meu coração, ele vai viver esta misericórdia, e vai estar presente cada vez mais em nossa vida. Eu gostaria também de aproveitar neste momento a oportunidade de fazer um convite para você. Um convite onde a parceria da TV Evangelizar, junto com a Peregrina Brasil, ela quer levar até você, para que você possa buscar também alimentar a sua vida, seja ela espiritual, ou seja ela de uma forma cultural. Então venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, conhecer a Itália, Portugal, com o padre Osmar Braydo e a Eliane Ribeiro. Em dezembro, a peregrinação a Itália e Portugal, vai te levar para conhecer alguns maiores acervos históricos do mundo. Uma verdadeira imersão religiosa, cultural, gastronômica, do continente europeu. É uma parceria da TV Evangelizar com a Peregrina Brasil. Aí na sua tela, vai aparecer para nós o dia da saída, que vai sair de São Paulo, no dia 2 de dezembro, agora de 2024. Você poderá ter mais informações, através deste número de WhatsApp, que você também encontra na tela da sua televisão. Ou pelo site, peregrinabrasil.com.br. Peregrine com a gente. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Não deixe de aproveitar esta oportunidade, para você fortalecer a sua fé, fortalecer a sua cultura, junto com a Peregrina Brasil, com a parceria com a TV Evangelizar. Hoje, sexta-feira, nós estamos refletindo no nosso programa com a palavra, dizendo para nós mesmos, é tempo de misericórdia. Queremos ter um coração misericordioso, como nosso Pai tem esse coração misericordioso. Por isso, fica conosco, dentro da nossa programação, para que juntos possamos, buscar cada vez mais viver esta obra de misericórdia. ter um coração misericordioso em nossa vida. Nós estaremos saindo no pequeno intervalo, e quando retornar, queremos buscar, alimentar a nossa vida espiritual, e ter a graça de pedir, para que tenhamos um coração misericordioso. Fica conosco, fica com a nossa programação. Estamos de volta com o programa com a palavra, ao vivo para todo o nosso Brasil, que bom estar na sua companhia, que bom estar com você, sexta-feira, dia 14 de junho. Sempre é muito bom, refletir, levar a palavra de Deus, estarmos alimentando a nossa vida espiritual, e é sempre agradável começar um dia, sabendo que nosso Deus está presente em nosso meio. Por isso, a sua companhia sempre nos alegra muito, e principalmente, faz com que nós possamos estar refletindo, e meditando esta palavra de Deus. Mas gostaria muito, de falar com você, a você que está conosco, sempre acompanhando a nossa programação, e é muito importante, a sua presença, a sua audiência, e a TV Evangelizar, sempre leva a você, uma programação de alta qualidade, seja de som, de imagem, e nós gostaríamos muito, de fazer um convite, ao mesmo tempo um pedido para você. Você está vendo, que nós temos esse QR Code, que está aparecendo aqui, junto à sua tela, e é nesse QR Code, que você também pode ajudar, a fazer com que a nossa televisão, leva a esta programação, a cada vez mais, com mais qualidade, principalmente, com mais atrações. Você que acompanha, nossas missas, novenas, adoração Santíssimo, programação, que leva tantos e tantos conteúdos, religiosos, leva a meditação, da palavra de Deus, você também, que é associado, da nossa obra, possa nos ajudar, a mantermos, a nossa programação, cada vez, com mais qualidade. Por isso, ao você ver, esse QR Code, você pode abrir, o aplicativo, do seu banco, e fazer com que, nós possamos, escanear nesse QR Code, uma contribuição, para que nós possamos, manter, a televisão, com a qualidade, que você conhece, através de som, de imagem, e levar, para nossas, tantas e tantas pessoas, este amor de Deus. Não deixe de você também, olhar a nossa programação, entrando, e fazendo, com que nós, possamos levar, a tantas e tantas pessoas, a palavra de Deus. E desejar, o nosso muito obrigado, pois a gente sabe, que com a sua contribuição, nós conseguimos, manter, toda a nossa estrutura, e evangelizar, é preciso. Hoje, nós estamos, meditando, o programa com a palavra, e dentro do programa da palavra, nós estamos pedindo hoje, para que nós, possamos ter, um tempo de misericórdia. E quando a gente, fala de tempo de misericórdia, misericórdia, a gente está dizendo, que o nosso coração, no dia de hoje, e neste tempo, que a gente vive, seja um coração misericordioso. Por isso, que nós ouvimos, já no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36, onde dizendo, para nós, que nós tenhamos, um coração misericordioso, como o nosso Pai, tem um coração misericordioso. E no mundo, vivendo hoje, de tantas e tantas, diferenças, é comum, a gente ver pessoas, agressivas, violências, e tantas outras situações, e olhando, para essas realidades, que nós vemos, no mundo de hoje, nós podemos dizer, é tempo de misericórdia. É tempo, que nós podemos olhar, para tantas, essas realidades, e dizer para nós, que nós precisamos, ter, esta misericórdia, presente em nosso meio. Pois, precisamos viver, e ter um coração misericordioso. Pois, a humanidade precisa, e a humanidade de hoje, ela necessita, que nós possamos, cada vez mais, ter esta misericórdia, presente em nossa vida. E não só, ter a misericórdia, mas também, de ajudar, aquele que mais, esteja necessitando, seja ele, por algum perdão, na sua vida, ou seja ele, por uma necessidade, que se passe, ou seja ele, por algo, que está vivendo. Então, nós devemos, ter sempre presente, que a misericórdia, ela também, passa por, ajudar o nosso irmão, ou a nossa irmã. E quando a gente, fala dessa misericórdia, de ajudar o nosso irmão, ou a nossa irmã, nós devemos, sempre estar presente, em nosso meio, que nós devemos, ter um coração, misericordioso. E esse coração, misericordioso, está presente, em nosso meio. A mesma mão, que leva ao céu, pedindo de Deus, a benção, a mesma mão, que nós erguemos ao céu, suplicando ao nosso Deus, ou a mesma mão, que nós erguemos ao céu, dizendo, nosso Deus nos proteja, é esta mesma mão, que nós devemos, estender ao nosso irmão, ou a nossa irmã, e dizer para ele, que nós também, devemos ajudar, ou alimentar, aquilo que mais precisa. Então, estender a mão, para o nosso irmão, ou a nossa irmã, nós também, teremos a misericórdia, para com ele, ajudar, quando ele está caído, a se levantar, ajudar, quando ele está sofrendo, a se recuperar, do seu sofrimento, ajudar, quem está doente, dando, estendendo a mão, e dizendo, que está ali junto, principalmente, nas obras, que ele mais precisa, ou, estender a mão, para perdoar, o irmão, ou irmã, quando ele cai, no seu pecado. Então, essa misericórdia, ele passa necessariamente, a gente a estender a mão, para aqueles, que estão na beira do caminho, aqueles, que muitas vezes, estão caídos, ou até mesmo, aqueles, que estão mais precisando. A misericórdia, ela deve ser sempre, vivida, de diversas formas. A misericórdia, ela não pode ser, somente, em alguns ambientes, ela tem que ser, vivida, dentro da minha família, ela tem que ser, vivida, dentro do meu ambiente, onde eu estou, trabalhando, ou estou, convivendo, ela deve ser, vivida, dentro da minha sociedade, da minha comunidade, e ela tem que ser, vivida, diariamente. Não deixe, para que você, possa sempre, estar vivendo, nos seus ambientes, a obra de misericórdia. Por isso, é muito importante, que você também, possa estar, no seu coração, ter um coração, misericordioso, um coração, de um bom, samaritano, que você, vendo uma pessoa, que está ali, toda machucada, caída, jogada ao beiro do caminho, na beira da estrada, e você dizer, é tempo de misericórdia, então vamos fazer, com que esta pessoa, se erga, vamos fazer, com que esta pessoa, também se recupere, vamos fazer, com que esta pessoa, também esteja presente, em nossa vida, por isso, este tempo de misericórdia, eles tem que estar presentes, no nosso dia a dia, saber, olhar para o nosso irmão, nossa irmã, seja ela, na família, ou fora da família, e nós dizemos, eu tenho um coração, misericordioso, eu vou olhar, para o seu sofrimento, pela sua dor, vou olhar, para aquele, que mais esteja, precisando, ou caído, e vou dizer, que eu vou te erguer, para que você, possa estar presente, em nossa vida, e hoje, nessa sexta-feira, queremos fazer, com você, para que você, também, esteja presente, em nosso meio, junto, a Jesus misericordioso, nós estamos aqui, hoje, nessa sexta-feira, pedindo, as misericórdias, do nosso Deus, para que nosso coração, também, seja, semelhante, ao coração, de Jesus, um coração, que sai, de seus raios, a misericórdia, e que essa misericórdia, ela estenda, e vai, sempre, em tantas, e tantas, situações, a você, que está precisando, de nossas orações, seja ela, sua necessidade, seja ela, aquilo que mais, esteja precisando, queremos, através, da nossa oração, para que, possa, chegar até você, a benção, do nosso Deus, e também, o conforto, o amor, que Jesus tem, queremos, também, hoje, nesta sexta-feira, diante, de Jesus misericordioso, colocar, as pessoas, que, tem dificuldade, em viver, em buscar, a misericórdia, do Senhor, então, dá-nos, Jesus, um coração, misericordioso, para que, nosso coração, seja, semelhante, ao coração, do nosso Pai, que, também, é misericordioso, e, assim, possamos, alcançar, cada vez, mais, a graça, do perdão, e, saber, perdoar, alcançar, a graça, de olhar, para aquele, nosso irmão, nossa irmã, e, também, sentir compaixão, da dor, do sofrimento, ou, daquilo, que ele, mais, esteja, precisando, e, a você, que, hoje, nessa, sexta-feira, também, precisa, muito, da benção, do nosso Deus, que, Jesus misericordioso, possa, derramar, as misericórdias, da sua vida, e, principalmente, naquilo, que você, mais, esteja, precisando, a nossa proteção, está, no nome, do Senhor, que, fez, o céu, e a terra, ao Deus, todo poderoso, derramai, a vossa benção, sobre, cada um, de nós, para, que, desta benção, possamos, alcançar, a graça, do nosso Deus, Ele, que é Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém, convido, a você, a ficar, com o programa, Experiência de Deus, com o Padre, Reginaldo Manzotti, uma ótima, sexta-feira, fique com Deus, e fique, em paz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL